A mãozinha na palma da mão. É o bom de... Opa, você entende de obra? Não, eu entendo de pedreiro. É o carrinho de mão. Padá. Dá licença. Padá, papá, papá. Ô, Sali Linsson, não encosta nessa parede não, que acabou de ser rebocada. O que vai ser rebocada vai ser a sua cara, tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá, tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursada. Desculpa, que ela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Milton? Tenho FGTS, se tu quiser, meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marizinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Milton? Milton? Senhor? É... Ai, que fofo falando do senhor. Deixa eu te falar, você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? É precisar de um mago, um biscoito, um banho. Você chegou embora, tô precisando sim. Você manja de ver da rosca? Ai, isso me quebra, né? Eu não... Assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Isso é uma figura, rapaz. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá. É S de salada, A de abobrinha, S e S de sem censura, Leda Nagli. E A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Ai, não. Pega aqui na minha perna. Preciso medir meu palco. Tá tranquilo. Eita, com que sentido duplo. É... Que louco. Não, pá. Obrigado. Por isso que é Milton, né? Que é... Nossa, é grandão. Parado. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for lá em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória, não precisa ter carteira. É só armar a setra. Então, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Clóvis, eu preciso de paz. Não tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É. Eu tenho sim. E se os doentes ficarem de conchinha no mesmo leito? Aí, é... Vai que rola um date. Eles já estão deitados. Sabe o que é essa? Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que você quer que eu faça? Paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Na seca. Olha, cuidado com essa secura. Não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? É, e por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, se eu precisasse ficar de pé, eu trago até um jarro d'água. Você é muito gentil, cara. Nem sei como te agradecer. Eu te explico. Eu tenho paciência. Eu tenho paciência.